Ovo de uma botoneira, me põe-se, licença, passei, cantando Por andar escabeado no mundo, eu canto a história mostrando valor O churrasco do arroz, carreteiro do vento, minuto, Itamarcação Onde as mulhas e rodas de mate, mandando os carreiras e penas que amarem este prão Oh, meu saudades da terra Oh, campo que o gado derra Eu vou chamando na porteira, vou-me embora agora, eu quero ver Eu quero ver uma insumarmada positiva Eu tô chamando na boca do Betinho Fabrício Miranda e Rodrigo Moreto Eu vou guardando na porteira, com o Tuganes, para a lua na boca da caixa Alô, doutor Carlos Eduardo Batista Ele tá ligado comigo também, ali é bom, bom, bom É bom, mano, jefinho, agora a gente tem mais uma penúltima volta, é boa É bom, mano, garoto, lá mais, Cristian Portela, agora vai embora, garoto Vai embora, garoto, eu quero ver, calma agora, vamos calma, vamos calma Eu quero ver, eu quero ver, agora vai lá Lá vem Luan, lá vem o Titã, lá vem o Titã, vai embora, Sadi Alô, Sadi, Santos, Alô, Sadi, é o teu Paraná, Sadi É o teu Paraná, Sadi, é a tua cidade aqui não, a tua é Ponta Grossa Eu quero ver, agora vou lá, Alô, Xalapinho, Alô, Xalapinho, aí vai Aí o Paraná, ele abriu e aqui vem, mamãozinho Abre bola, mamão Ele incorporou, ele vai descendo lá embaixo É 3 em 1, é 3 em 1, vai descendo pra baixo Agora, agora menino, agora menino Ele vai vindo a hora, o boi é bom, o boi é bom O cavalo nem se fale, o braço é calibrado É laço de couro, é a gola de prata, é o braço de ouro Agora, eu sou o laço, meu Deus Vamos embora, isso aqui é, isso aqui é o cassino de Las Vegas, Miranda Isso aqui é o cassino de Las Vegas, Pantera Lá vai chegando ali, é boa Eu quero ver o Luan, agora vamos embora, lá vai o Luan Lá vai o Titã, eu quero ver o Jason, agora vai Vai abrir a porteira, Fabinho Vai morar o Titã, vai morar o Titã, vai morar o Titã Amor o Titã, amor a Titã É pé por pé, o boi é bom O boi é bom, a Ergola vai sentindo a explorada final É agora, é agora, é agora eu nunca mais Assim, Titã, assim, Titã Assim, Titã, o Brasil quer ver essa Foco nele canal, foco nele canal É ceeei Chegando o Nicola Já pode chegar no Licola, agora é boa É bom no Linux Agora vem Nicol, agora é boa Oitenta não pode vir para a deurora, vamos oitenta Vamos oitenta, 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 tem uma do Pedro Valenço Oitenta e dois é do Cudado Chapéu na cabeça, cavalo arriado No céu, sol quente, chão arado Hoje eu ligo com gente e não ligo com gado Viajei pelo mundo, conquistei de tudo E o dinheiro pode pagar Mas felicidade não dá pra comprar Se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar Eu trocava fácil essa cidade inteira Por um cantinho no mato E eu trocava com certeza Cada metro quadrado dessa cobertura Por uma casinha de madeira Cidade é luxo, mas roça é riqueza Chapéu na cabeça, cavalo arriado No céu sol quente, no chão arado Hoje eu lido com gente e não lido com... Eu já quero ver Luan e Cauã, vem, saímos agora Aí vai rodando pra mais uma, eu já quero ver Cauã Vamos embora Lá vai o menino Cauã Aí vai o menino Cauã Abriu pra fora, lá embaixo é do Luan, mais uma É uma bandeira, é uma bandeira, é uma bandeira Luan Luan do Brete Achegando a volta, aquela de Lira Meu Deus Vai baixar o grama, dando mais uma Aí vai o fechador de volta Chega o Carvalho Vamos embora, chega o Carvalho Segue a briga, segue intensa Ninguém erra É difícil alguém perder um armário Cuidado com o teu boi É lá na cidade de Parubé Aí vem trabalhando a Loelk A Loelk Eu quero ver Luan Eu quero ver Luan Agora botou ninguém, largou quieta Tá na hora que mexer com os bonequinhos de Vudu Vamos embora Vamos embora Eu tenho um bonequinho teu aqui, Rafael É igualzinho a você Mandado a corda, mandado o laço em 2009 Ele botava mais de 60 mil no bolso Sozinho Abriu por ali do Luan Andada Vamos embora Desenho da bota, agora é boa É boa, mas lá vai Luan Eu quero ver Titã agora Prepara Roberto Guerreiro E prepara Roberto Guerreiro Vamos, Titã Vamos embora, vai chegando Isso, Titã Vamos embora, deixa eu querer ver agora Vai embora Luan É o duelo poderoso É o duelo falado e comentado Doutor Cláudio e companheiro Gustavo Aí, mano, eu quero ver agora É a Tchego Lini, Malandrage É também É o Daniel também É o Luizinho E o Labrinho Abriu Quanto será que vai Cláudio Aí vai embora Denilson É a boa armada Hoje à noite tem leilão Tem leilão Tem leilão de cavalo crioulo Tem leilão de quarto milha Hoje à noite a instância é a liberdade Passou, viajou, depositou o laço Então vou marcar 10 Porque aqui o Titã do laço Repontou a novilha Analisando No melhor momento Nos 80 metros Abriu pra fora Viajou, decolou Laço É 10 É 10 Laço Pra 25º E seguro Breta Vai daí Seu Carlos O Rio Grande O Rio Grande Quer que eu narre E pra narrar Eu me apresento A querência A querência Eu levo dentro E o resto Vamos lá Agora é a hora Agora é a hora Meu parceiro É o atual campeão Da vacaria Embora O final da semana que vem É lá no Espumoso É lá no Pantera É lá no Gilson É bom Mas adulto aí Eu vou trabalhando No ar Aí vem Titã Aí vem Titã Agora vem duela Os gigantes do Brasil Eu quero ver Luan Agora trabalha o minimal Ela Todo mundo laçar Vai ficar aqui Se todo mundo laçar O que eu não vi agora Eu quero ver agora Caprichou o menino Já vem Ele buscou na rédea Preparou Analisou Buscou Larga a armada Do garoto Linha linda 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 Sensacional E ele vem de novo E ele vem de novo Ele vem de novo Ele vem de novo Ele vem de novo Pra mais uma E aí vem Luan E aí vem Luan Aí vem o Titã A passa o Titã Nesse tranco o Titã Aonde muitos já escreveram a história E vem você de novo Aí já vai chegando Luan Óbimo já vai chegando Chamado Samigulat Aí já vai chegar Deijo na morta Óbimo já na morta Cadê o da morta Parou Parou Porque da morta E parou E parou Porque da morta Aí já vai chegando Roberto Guerreiro Esse é o negócio Da Gilson E prepara Dona volta É linda É linda Armando É linda Rodrigo agora passou Luan da Silva Agora vem 79 80 Do Nicolas 81 Do Pedro Maria A 83 Já vai preparado 82 É do Rudá 83 É do João É do Andrade 84 É do Matheus W 85 É do João Maico 86 É do Fernando Aí vem seu Silvio Aí vem seu Silvio Agora liberou Vai Dois meses Um tio dela Eternamente Serão lembrados Pelaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De longe ao mar Dois meses Passaram logo É do topo que eu vou for Sessenta dias apaixonado Se eu queimar em mar Doce Eu sinto o perito Despedaçado O branco rola depressa No meu gosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida no tabuá Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado É branca do seu Antônio É branca do Antônio É branca do homem lá Vamos embora ali É branca armada Eu quero ver agora Vai garoto Eu quero ver Trabalhar mais uma Que foi passando É boa É maragata Vai Luan Vai Cauã Vai Saimon Cavale Vamos embora Vai chegar no meu tempo Ali eu quero ver Já pode trabalhar E nós vamos na pegada Vai o titã Agora já pode pedir a porteira Já pode pedir a passada Prepara Cauã É Cauã Boa né Saimon Santos Cavale É na terra de Itaió Entre no site Confere lá Ami mano Já leva por ali Agora passou Aí botando no banco Cadê Eu quero ver Deixão da morte Agora chegando Ami mano Deixinho Ami mano Deixão da morte Agora prepara Aí já Aí Eu quero ver mais uma Lina 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 É sensacional Luan Agora vai fechando a volta Vamos embora Felipe Vamos embora Felipe Agora é contigo a pegada garoto Agora é contigo a pegada garoto Eu tô contigo e não abro A terra de igrejinha parou A terra de Cílio Amar Dezoito laço Antônio Ademar Ami mano Já leva Trinta laço É trinta laço Pro Samir Ami mano Já leva Luan Aí abre a porteira Deixão da mota Nossa Nossa A música é tão boa Da uva Também Abra o botão Mandou mais uma Massagem agora Aí vem agonizado Alô Moçador de Gaspar Alô Moçador de Gaspar Ligado na porteira Lá vai o garoto Lá vai que tá ganhando Aí vem que ele já mandou Acordo Eu quero ver Mirandinha Agora vamos embora Mirandinha Vamos embora Mirandinha Que o trabalho é boa Bandeira é boa Bandeira é boa Bandeira é boa Bandeira é boa Antônio Ademar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos de novo agora Canal do Larch É Liga Classe A Ajeitou pra mais Agora Vamos embora Vamos de novo agora Olha 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 lá Olha lá Depois do Rodrigo A gente tá na rua 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 É a Bárbara que é passada É a Bárbara que é passada É a Bárbara que é passada Já a gente tá na rua Ele não fez Me laçou É o primeiro cassero Eu trabalho com a Lâmara Chega pra cá É de Bárbara que é Bárbara que é Bárbara que é passada Eu fiz a maior proeza Das bandas do Rio da Morte Um outro caminho meio Traquejado no transporte Fui buscar uma bacana Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestre sul era bravo Que até a sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de zinho Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Quem tira na valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Eu na beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei o vestiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pro lado furtado Saia língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lageado Parou levando a esfora Ajoelhando o derrotado E vamos embora, passou Aí vem trazendo Vamos embora, agora se preparem e vamos Vamos embora Aí vem trabalhando, agora vamos lá Aí já vai chamando A laçar, ganhar, ganhar, ganhar Tá aí o diabo, ele é ponto É a pabandeira, lá vem ele de novo O roubo ligado junto com a gente E os produtos da... Já pode viajar, já pode viajar o Portela Já pode viajar o Portela Já pode viajar o Portela Agora vem o Portela, vem Calmei Reggão na canabina, 33 Chegando 33, 39 Gabriel Machado, 40 Francisco Na frente a gente dá o outro boi A verdade é soma Vamos pedir Vamos na careca, hoje já prepara Vamos lá, acabou Já pode chegar, saímos o cavalo agora Vamos, saímos Aí vem o tranca-trava Vamos embora, botou mais uma ali Eu quero ver tem... Que pena Queijo de Acel Marcinho Eu torci por você Aí vem o Fércio Aí vem o Luan É o Titê do Laça agora Meteu no Laça o Titê e abriu Vamos chegando Vamos chegando Que a Silva Neto Tchê É a Santa Catarina É o duelo dos 400 mil É pra fechar o ano com chave de ouro Lá vai Silvio Fagundes Ok Aí vem o Tejo da Mota agora Roberto Guerreiro Aí já prepara pra mim também Júnior Copa Já prepara Gilson Santos Aí vai chamando pra nós Agora vamos lá, vai passando Alô, Carucaca Alô, Carucaca Agora vamos lá Dá 70 por nada Carucaca Eu corro o Lubuno Aí meu irmão já vai Aí que vai trazendo Balanda Aí chega Luan Aí chega por aqui Luan aqui o Titê do Laça Que eu levo Passou de maneira confirmada Para mim Levoi para quatro laços No seu braço Luan busquei por conta Do Brasil Eu quero ver o Luan Eu quero ver o Luan na cima Na boca do Berte Vamos Rodrigo Moreto Na boca na caça Vai preparando pra mim Rodrigo Moreto Zé Lido Hernando e Silvio Duarte É sábado É sábado É sábado É sábado com S de salame 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 Titã Luan Titã Luan Titã Luan Agora vai dizer Agora vamos lá Ô guerreiro Vamos lá guerreiro Alô guerreiro Vamos embora guerreirinho E a nossa senhora Quero mandar essa É bora mandar o Tanha Diabo No meu nome é Luan Na Silva Agora no meu nome